Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje o nosso tema vai ser dermatologia e eu vou falar de algo aí que incomoda muita gente, mas nem sempre as pessoas vão lá se queixar no dermatologista sobre isso, que são os poros dilatados no rosto. Isso pode ser sim um incômodo e nesse vídeo eu vou falar quais as causas, como você prevenir, se tem prevenção e quais são os tratamentos para poros dilatados. Antes eu gostaria de falar para você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, que você pode se inscrever no nosso canal aqui embaixo no botão inscreva-se e assinar lá o sininho para receber nossas novidades semanais. Além disso, aqui estão as nossas outras redes sociais, o Facebook e o Instagram, onde a gente posta aí conteúdos com uma frequência diferente e conteúdo também. Vamos tratar desse tema então? E como eu vi que estava aparecendo a fumacinha aqui nesse vídeo que eu gravei, eu vou só mostrar para vocês que eu estou todo esotérico hoje, então eu estava aqui queimando um incenso budista, tem até o budazinho aqui, por isso que apareceu essa fumacinha, eu vou afastar para não atrapalhar eu a contar para vocês que são os poros dilatados, quais são suas causas. Vamos falar um pouquinho disso? Poro dilatado, eu costumo explicar para os meus pacientes que o poro nada mais é que é a saída de uma tubulação. Então você imagina que você tem um encarnamento e que ali é onde ele está desembocando. Se esse encarnamento precisa desembocar uma grande quantidade de água, você precisa que o encarnamento seja mais grosso, né? Se a quantidade é menor, o encarnamento pode ser menor. Mas o que esse poro leva? O poro é ligado à glândula sebácea, a glândula que produz o sebo da pele, a oleosidade. Então, quanto mais óleo a glândula produzir, maior vai ter que ser o poro. E é isso que produz os poros dilatados, uma atividade intensa da glândula sebácea. Então, quais que são as causas? O excesso de oleosidade. Qual que é a causa do excesso de oleosidade? É um estímulo hormonal. Então, em geral, as glândulas sebáceas, elas são estimuladas por hormônios, os hormônios principalmente masculinos, mas também femininos. E é por isso que os homens costumam ter mais poros dilatados que as mulheres. Mas mulheres com pele mais oleosa também podem ter poros dilatados. Como fazer para prevenir os poros dilatados? É a segunda pergunta. A gente não consegue prevenir o estímulo hormonal, certo? O estímulo hormonal é normal, na maior parte das vezes. Então, o jeito é você diminuir um pouquinho a atividade dessa glândula sebácea, né? A produção. E aí existem alguns tratamentos que o seu dermatologista pode fazer junto com você para isso, para diminuir a produção de oleosidade. Esse tratamento pode ser através de cremes que vão diminuir a oleosidade, você manter a pele sempre limpa, alguns produtos que vão segurar um pouquinho essa oleosidade, e poucos produtos conseguem diminuir a produção da glândula, tá? A produção da glândula sebácea é difícil de ser controlada. Aí talvez você precise, junto com o seu dermatologista, fazer uso até de medicações via oral. E uma vez que você controlou desde cedo, a tendência é que você não desenvolva os poros dilatados. Mas algumas pessoas que já passaram aí pela adolescência, vão ter os poros dilatados ao final da adolescência ou na vida adulta. E tem o que fazer? Tem. Tem sim. O que a gente pode fazer para tratar os poros dilatados é o que eu vou comentar agora com vocês. Então, uma vez que você já tem poros dilatados, você junto com o seu dermatologista vão planejar um tratamento aí. Existem cremes que, através de ácidos principalmente, vão fazer com que os poros fechem aos poucos. Não é nada de repente, não existe nenhum creme milagroso, mas os ácidos aí recomendados pelo dermatologista podem sim ajudar você a diminuir esses poros. E existem outros procedimentos que você vai fazer junto com o seu dermatologista, que a gente faz na clínica, que vão ajudar a fechar os poros. Por exemplo, os peelings químicos. Os peelings químicos são substâncias químicas que nós, dermatologistas, passamos na pele de vocês, pacientes, que induzem aí uma esfoliação, uma descamação da pele, uma renovação celular. Quando você faz isso, você diminui a produção de oleosidade da pele, normaliza ali a formação das camadas mais externas da pele e ajuda a diminuir sim os poros. Um peeling só resolve? Não. Em geral, você precisa fazer algumas sessões. Mas sim, produz resultados muito bons os peelings. Outras possibilidades. O laser. Os lasers, principalmente os fracionados ablativos e não ablativos, podem ajudar você a diminuir os poros. Eles são os lasers que formam casquinha, que eles queimam um pedacinho da pele, essa queimadura é controlada e fazem a pele se regenerar. Quando você faz isso e a pele se forma ali naquele ponto que foi atingido novamente, a tendência é que com esse colágeno novo, essa nova pele, o poro que se forme também é um pouco menor, tá bom? Então tem aí pelo menos três modalidades de coisas que ajudam você a diminuir os poros. Os ácidos em casa, os peelings químicos e os lasers. Existe aí também já estudos mostrando o microagulhamento ou IPCA, a indução percutânea de colágeno por agulhas. Também pode ajudar a fechar os poros. Então existem sim várias possibilidades de tratamento, de prevenção para poros dilatados. Não estou dizendo que seja um tratamento fácil nem rápido, mas é sim possível e nós dermatologistas temos como ajudar você se isso for incômodo. Se isso não for incômodo, simplesmente seja feliz e não se preocupe com isso. Agora, se isso te incomoda, se isso atrapalha você mulher com a maquiagem, se isso incomoda você homem que fica com a pele muito grosseira, muito oleosa, tem sim jeito de tratar, pode nos procurar ou procurar o seu dermatologista que nós podemos te ajudar. Essa foi a minha dica aí de hoje para vocês sobre poros e pele. Se você curtiu essa informação, deixa aqui o teu like, porque quanto mais likes esse vídeo tiver, mais o YouTube vai divulgar ele para outras pessoas. E se você quer que esse vídeo chegue em alguém especificamente que você conhece, clica no botão compartilhar e manda esse vídeo para essa pessoa para poder ajudar ela. Obrigado e até o próximo vídeo.